Maria José de Carvalho perdeu o pai no dia 6 deste mês. Ela conta que ele morava com a esposa que tinha ido viajar. Quando voltou, encontrou o marido morto com roxos pela pele. A gente está assim, conformada. Eu nem sei se essa palavra sabe. O que a intriga neste caso é o registro de certidão de óbito, que não consta o dia do falecimento e a hora. Tudo é dado como ignorado e a causa da morte como indeterminada. Um dia ignorado, a hora ignorada, uma causa indeterminada. Então, quer dizer, a nossa família, a gente não quer aceitar esse documento. E a gente não está querendo falar em exumação de corpo, não. O corpo já esteve para apreciação da doutora, então ela já teve esse momento. O que nós queremos agora é a mudança desse registro. O advogado Vanderlei de Mello acredita que o mau preenchimento da certidão, em vista do aspecto penal e civil, pode trazer vários problemas à família. Não constando motivo, pode trazer dúbias e interpretações, até mesmo contra os familiares. Existem também outros efeitos além destes. Por exemplo, as questões previdenciárias. Certamente alguém vai precisar se dirigir para a evidência social para receber aí um peculio, um benefício. Com causa indeterminada, certamente haverá problemas junto à Seguridade Social. A certidão de óbito é o documento base do sistema de informações sobre a mortalidade do Ministério da Saúde. Além da função legal, os dados de óbito devem ser fidedignos e refletir a realidade. E a família acredita que a falta dessas informações na certidão de óbito foram um descaso com o pai. Algum dado mais concreto, agora não tem dia certo, não tem hora certa, não tem causa, então nós não podemos aceitar esse documento.